O meu nome é Lara, o espetáculo que eu acabei de assistir chama Céu, do Bomi Cordeiro. Não conhecia, fiquei bastante impressionada com principalmente o conhecimento do próprio corpo, o que ele acha, o que ele tem certeza que o corpo dele causa. E com humor, com cara carismático, inclusive, plástico, absolutamente plástico e livre. Fiquei bem feliz, fiquei bem humorado, fiquei emocionado. É legal. Boa noite, eu me chamo Alexandre Maia, acabo de assistir a dois espetáculos aqui no Teatro Nelson Rodrigues, Smeu Fedinho e Céu. Foram dois solos com um trabalho de corpo bem diferente um do outro. O primeiro que a gente viu é o Smeu Fedinho, de um bailarino tunisiano. Eu não me identifiquei muito, não gostei tanto do trabalho que ele fez. Existem coisas interessantes, a forma como ele pegou a linguagem da breakdance, ele trouxe isso para um espaço poético. Teve uma questão do cenário, um jogo com o público, mas ficou, eu achei meio leve, faltaria um trabalho ainda por trás. Mas foi interessante como experiência. Aí o segundo, que veio assim até para... Depois da experiência do primeiro, ele chegou realmente apavorando-se. Já aparece no palco com um corpo esquisitíssimo, uma espécie de bermuda transparente, que a gente dá para ver o sexo e o rosado dele. Tem um corpo extremamente expressivo. Só a presença dele em cena, o corpo parado já era uma aberração, uma coisa meio grudesca. Ele trabalhava muito com o esqueleto, os tendões, o corpo para que eram partes rosadas e esquisitas. Ele tem um rosto de fauna. É por isso que eu falei do seu nome, que é Baco de Baco. Ele justamente estava sempre fazendo pensar no fauna, assim, como um Baco mesmo. E ele chega, eu encaro o público. Ele trabalha tanto com os ossos homopatas, a bacia, os joelhos, os dedos, as mãos, o olho, a boca. Ele brinca muito com a boca, com o nariz, com tudo. Cada pequena parte do corpo, ele torna-se uma coisa viva e muito humana e muito esquisita. Então, foi realmente as pessoas oracionaram, aplaudiram de pé e realmente... Qual é o nome dele? Volmir. Hã? Volmir. 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 Que pelo... Eu acho que ele fez uma escola de teatro, é isso? Não sei, mas ele está fazendo uma formação na escola de dança de Angers, com a Emanuele a coreógrafa francesa, então ele está, assim, realmente uma formação forte e foi muito bom ter conhecido o trabalho dele, a presença dele nesse ano. Eu gostei muito, todo mundo, todos os meus amigos, enfim, o público inteiro pela reação, pelos aplausos, todo mundo gostou muito. Jorge, eu acabei de assistir Céu e Smurvedi. A performance do Salim, eu fui quase, eu fui entrando, mas eu não cheguei a entrar. Eu acho que precisava de alguma coisa a mais que eu não sabia o que para estar envolvida. E a performance do Volmir me tomou completamente, é um trabalho extremamente inteligente, meu corpo está inteiro vibrando até agora, é, acho um trabalho extremamente inteligente, é, eu acho que a primeira coisa, o mais importante do que eu pensar alguma coisa nesse momento é que meu corpo inteiro está vivo e feliz de ter, de ver algo inteligente. inteligente, inteligente porque me surpreende a cada instante, me pega de um jeito invertido, não numa lógica, então, ele está de parabéns, que bárbaro, trabalho bárbaro, é isso que eu tenho para dizer.